Ok, ok, direto do Rio de Janeiro. Ok, ok. Que horas são, Flávio? 22 horas. Sejam bem-vindos de volta. E 15 minutos, 22 e 15. Ô, Léo Dias, tá frio no Rio de Janeiro? Parece que você tá com uma jaqueta de frio hoje aí no Rio? Ou é a nova coleção de... Ah, pro inverno. Por incrível que pareça, Nelson Rubens, em pleno mês de fevereiro, tá chovendo fraco aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui na zona sul do Rio de Janeiro, tá chovendo fraco, a temperatura caiu. Aliás, nos últimos dois dias, mas a previsão é que o final de semana vai ser quente aqui no Rio de Janeiro, hein? A bomba, a separação de uma modelo famosa. Exatamente, Nelson Rubens. A primeira separação da noite. Yasmin Brunet, a filha de Luisa Brunet, se separou de Evandro Soldati, depois de 15 anos juntos. 15 anos. É isso mesmo. A modelo brasileira, ela começou o relacionamento com o Evandro quando ainda era jovem, no início da carreira, em Nova York, nos Estados Unidos. Agora, eles já... eles se casaram em 2012. E estavam juntos desde, como eu disse, o início da carreira. 15 anos juntos. Olha, a Yasmin Brunet disse recentemente que o Evandro pedia muito para que ela tivesse um filho dele. Mas ela disse não estar pronta. E disse que queria adotar uma criança. Mas ainda assim, ainda acreditava ser cedo demais. A Yasmin tem 31 anos. O Evandro tem 34 anos. E nós confirmamos a separação através de amigos do casal. É uma pena, chegou ao fim o casamento de Yasmin e Evandro Soldati. O Evandro é um modelo muito famoso. E para quem não se lembra, ele foi o Alejandro, do clipe da Lady Gaga. Sim, o Alejandro. Esse clipe bombou. Aliás, ele ficou famoso, mais famoso no Brasil aqui. Então, se ela tem 31, eles estão a 15... Ela começou com 16 anos a namorar ele. Então, muito novinha, né, Léo? Ela casou, praticamente. 16 anos. Foi morar junto com ele. Ele também, ele começou... Exatamente, ele tinha 18, Flávio. Ele tinha 18, ela tinha 16. Um namoro de juventude, de adolescência. No início da carreira em Nova York. E que termina agora. Muito, durou muito. Principalmente por ser um amor de adolescência, né? Mas durou bastante tempo. Eles foram muito felizes. Mas ela já está solteira. As pessoas têm mania de falar assim, Ai, não deu certo. Lógico que deu certo, gente. Deu certo 15 anos. Quem hoje em dia está casado há 15 anos, né? Que é um casal que eu não... Publicamente... Discreto, né? Publicamente, que eu nunca brigava. Eu nunca tive... Eu nunca vi nada, nenhum comentário, né? O casal era um casal apaixonado. A gente nunca noticiou no TV Fama nenhuma fofoca, nenhuma bomba sobre a Yasmin Brunet. É super discreta. Briga, confusão. Aliás, a família toda, né? A família da Yasmin é uma família muito, muito educada. Um beijo para a Luísa Brunet também. Um beijo para a Luísa Brunet.